Ensiga, ensiga Quando te fico a primeira vez, naquele momento não se te apete Quando te fico a primeira vez, naquele momento não se te apete E me la passo pensando em ti, sem olvidar de maneira de maera E me la passo pensando em ti, sem olvidar de maneira de maera Yolanta, se sabes que te quiero, Yolanta, que por ti me muero, Yolantina Se sabes que te quiero, Yolanta, que me desespero Quando te fico a primeira vez, naquele momento não se te apete E me la passo pensando em ti, sem olvidar de maneira de maera E me la passo pensando em ti, sem olvidar de maneira de maera Yolanta, se sabes que te quiero, Yolanta, que por ti me muero, Yolanta, que por ti me muero, Yolanta, que me desespero Música Música